Este conteúdo não é para ter visualizações ou tentar te fisgar, mas sim mostrar o que aconteceu comigo na realidade com uma tentativa de golpe realizado por meliantes de uma forma mais bem elaborada. Não é o famoso golpe do WhatsApp ou do Pix, mas neste vídeo eu darei dicas que podem evitar cair em futuros golpes, inclusive em um desses dois que eu mencionei. Aproveito por ser um golpe atípico, neste vídeo você vai verificar se na sua segurança digital existem brechas abertas, como aconteceu comigo. Então fica até o final para depois não ser surpreendido e ficar se mal dizendo. Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal e aconteceu. Espero que esteja tudo bem com você. Conforme a introdução, o golpe aconteceu comigo. Sem mimimi, nem as histórias que foram outras pessoas. E este fato não aconteceu véspera de gravação deste vídeo, nem dias atrás, mas aproximadamente mais de 10 dias. Antes de gravar este vídeo, eu tive que verificar algumas brechas de segurança que eu vou relatar neste vídeo, para também você verificar na sua vida digital. Antecipo que, caso você, porventura, ao longo da sua vida tenha sofrido algum golpe digital, não deixe de realizar os trâmites legais. Antes de gravar este vídeo, fiz as correções, registrei o boletim de ocorrência, tem uma folha em branco aqui, né, por questão de segurança. Também foram registrados dois processos. O primeiro processo foi contra uma das carteiras digitais, que são cenas para os próximos capítulos. Não quero passar minutos e minutos aqui te falando em você até ficar cansado. Até mesmo, o nosso foco são as dicas. Farei de forma didática para você entender. O outro processo foi contra a minha operadora de telefonia. A brecha estava nela. Por aí é que teve o começo do golpe. O meu número foi recuperado, ou como alguns gostam de reotular, foi clonado em outro chip. Apesar de que o meliante deixou diversas pistas, o que a partir do momento que é resgatado o número, se torna bem mais fácil por encontrar o dispositivo, a localidade, querendo ou não, quando você tem acesso a uma rede, é autenticada. Isso não passa despercebido. E o diálogo hoje não é sobre o golpe especificamente, mas te mostrando as vulnerabilidades que existiram na minha vida digital, mesmo com conhecimento. Você acaba relaxando. Você acaba confiando na sua operadora. Você acredita que não é qualquer pessoa que simplesmente vai conseguir recuperar o seu número, seja lá onde ele está, aqui no Brasil. Assim, com essas vulnerabilidades, se tornou mais fácil ter acesso ao meu e-mail, que eu vou te explicar como isso aconteceu, e também diversas contas digitais e carteiras de pagamento. Se você bem sabe, ao criar sua conta, você deve cadastrar um e-mail e um telefone. Tenha atenção a todas as dicas. Eu vou te esbolsar como funcionou e o que você deve, de fato, evitar para não acontecer o mesmo com você. Então vamos lá. Eu tinha um número de telefone e tinha um e-mail. A maioria dos e-mails tem a possibilidade de você resgatar sua senha por SMS. A primeira dica vem aí. Não faça o resgate de sua senha ou recuperação, seja lá o que for, por meio do SMS. Porque facilita mais, caso alguém consiga recuperar o seu número. Então corte essa ligação do e-mail com o telefone. Atenção para essa primeira dica. Existem outros meios para você conseguir recuperar sua senha. Existem autenticadores. O Google gera chaves que você prontamente pode imprimir, guardar, tirar do meu digital para evitar um possível gol. Agora vamos para a segunda dica. Não use apenas um e-mail para N contas. Não importa se são contas tradicionais, contas digitais ou carteiras. Tenha mais de um e-mail. Caso você tenha apenas um e-mail para ter acesso a diversas contas, automaticamente você vai ter que correr quanto tempo para resolver. O terceiro ponto é, ao validar a segurança em dois fatores no e-mail, use outros meios para isso. Nunca o número de telefone. Só recapitulando o que eu já acabei de mencionar. A quarta dica, evite ter muitas contas e ou carteiras ao mesmo tempo. Determine um limite de segurança conforme o seu perfil pessoal. A quinta dica, cadastre apenas cartão de crédito virtual. Nada de cartão físico. Mantenha o cartão virtual bloqueado por meio do aplicativo que gerou o cartão virtual. Assim, você só deve desbloquear o cartão virtual caso venha a utilizar. Essa dica me salvou bastante, porque eu já tinha o hábito de fazer isso. Então, se alguém tivesse o acesso a alguma conta específica e tentasse realizar alguma compra, algum pagamento de um boleto, ele não iria conseguir. Para você ter uma noção, o Nubank tem isso, o bloqueio do cartão virtual. O C6 Bank também tem o bloqueio do cartão virtual. O Banco Inter também tem o bloqueio do cartão virtual. Em breve, eu vou gerar um outro conteúdo específico apenas sobre o cartão virtual. Então, já aproveita. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque é totalmente de graça. E a sexta dica, coloque uma senha de recuperação no seu WhatsApp. Isso vai evitar uma dor de cabeça tremenda. Para colocar uma senha no WhatsApp, conforme você consegue observar, os passos são muito simples e diretos. E se você, até aqui, ficou pensando, ah, Natalino, isso vai acontecer eventualmente. Não sabemos. Pode ser uma nova tentativa de golpe mais evoluída. Apesar de que, quem faz isso deixa várias migalhas de pão ao longo do caminho que ele percorreu. Mas, só te recordando, recentemente tivemos um vazamento de milhões de dados na internet. Endereço, telefone, dados pessoais. Então, fica aí o alerta para, de fato, você realizar um checklist e verificar como está a sua segurança em cada requisito que eu acabei de mencionar. As outras dicas, bem genéricas, que diversos youtubers já comentam em vários vídeos, é, ligaram para você pedindo um código? Não passe código, não atenda. Se porventura disser, não, retorne para a central, pegue um número de um conhecido, ligue para a central do seu próprio banco e verifique o que está acontecendo. Pedir o seu cartão para ser enviado para análise? Balela. Não envie. Toque fogo no cartão como um todo e entre em contato com o banco e peça o bloqueio imediato. Nos próximos vídeos sobre o capítulo dessa história fabulosa, já te antecipo, queremos conversar sobre algumas carteiras digitais possuem um atendimento que deixa a desejar quando, principalmente, você for precisar num momento tão difícil como esse. A partir desse vídeo, o canal I aconteceu, vai estar mais atento quando for falar sobre carteiras e contas, mencionando como funciona o atendimento e não ficando apenas um reclame aqui naquela nota que acaba sendo bem genérica e quando, de fato, você precisa, a nota não vai fazer diferença nenhuma. E antes de finalizar esse vídeo, seria injusto não mencionar quantas carteiras eu tive impacto e, na verdade, de mais de oito que eu tinha, apenas uma me deu transtorno bem específico. Deixaram brechas bem abertas. É tão tal que o fato, mesmo com a solicitação do bloqueio, aconteceu em dias posteriores. O meliante cadastrando um cartão de outra pessoa e utilizando a minha conta como laranja porque a carteira digital não fez o processo de bloqueio devidamente correto. Ou sabe-se lá o que, de fato, aconteceu para a brecha ainda ficar aberta. Percebam que, ao longo desse histórico que eu te contei, infelizmente, não posso entrar muito em detalhe de como funcionou os trâmites, até por motivo de segurança e também para não mostrar vulnerabilidades em carteiras específicas para outras pessoas se aproveitarem da situação. E só para concluir, não custa nada relembrá-lo. Ao longo da vida do canal e aconteceu, eu nunca utilizei o espaço para resolver qualquer problema meu. Este conteúdo, e assim como os futuros, vão servir como alerta para que, de fato, você verifique como está a sua vida digital e também verifique as carteiras e contas digitais que possuem ponto de vulnerabilidade. Os próximos vídeos, prontamente, o canal já encaminhou o e-mail para essas carteiras que vão ser divulgadas aqui. Não iremos abrir espaço para mostrar pontos de vulnerabilidade, mas iremos mostrar aquilo que é óbvio e está ali à vista para você ter atenção para cada ponto especificamente. Te agradeço por ter ficado até o final. Só te faço mais um pedido. Compartilhe este vídeo com os familiares, amigos e conhecidos para que possam se proteger no mundo digital que é o mais importante atualmente, exatamente por causa do smartphone. Tudo está aqui. Então, a atenção não pode deixar a desejar. Abraços e te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!